Tenho um problemão e não consigo achar a solução. Quando abro a boca pra falar, eu começo a rimar e não consigo parar. Se falo em pé ou deitado, eu sempre falo rimar. Embaixo ou em cima sempre sai rima. Alguém se aproxima e lá vou eu fazer rima. Falo com meu primo e outra vez eu rimo. O que eu faço pra acabar com esse embaraço? Não consigo parar de rimar e rimar. Acho que em vez de falar, eu vou me calar. Obrigado.